Crimes contra a vida na região. Não é BG de segunda não, é de sexta mesmo. No Vale do Mucuri, um homem foi morto a tiros no bairro São Cristóvão em Teoflotone. Gente, eu não vou ficar falando aqui que eu tô preocupado com Teoflotone não, senão vai ficar feio. Eu não vou falar isso mais não. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. O Fantone Peço tem mais informações sobre esse caso. Fantone Peço tá na tela comigo aqui. E Fantone, a edição, colocou lá uma interrogação emboscada. Que conversa é essa, Fantone? Bom dia. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, em verdade, duas emboscadas. Vamos começar pela primeira no bairro São Cristóvão, que você citou. Eduardo Alvaringa Ramos, de 47 anos, foi assassinado por disparos de arma de fogo. Possivelmente calibre 380. Realmente duas pessoas em uma motocicleta de cor vermelha que estavam em um terreno baldio, à espera dele sair da casa dos parentes. A informação de que ele foi visitar a mãe e onde estava também a filha, a filha dele. E aí, quando ele saiu, segundo informações, ele faz transporte de passageiros com motocicleta. Quando ele saiu de casa, com o capacete e o outro segurado, pendurado no braço, os bandidos efetuaram disparos de arma de fogo. Segundo informações, o Eduardo, inclusive, conseguiu tentar atacar as pessoas que atiravam contra ele. Mas, infelizmente, Nicomédias, os ferimentos foram graves e ele caiu no local. Mesmo sendo socorrido, rapidamente a polícia chegou ao local, acionada pela filha da vítima. Ele foi socorrido ao Hospital Santa Rosália, mas, infelizmente, não houve tempo de salvar a vida dele, Nicomédias. E aí, a polícia começou a fazer os levantamentos. Inclusive, nós estamos produzindo uma matéria a respeito desse assunto. Logo mais no MG Record, nós vamos trazer mais detalhes. Mas a polícia está à procura de quem e por que duas pessoas teriam interesse em tirar a vida do Eduardo. Câmeras de segurança estão sendo avaliadas, a dinâmica e as circunstâncias que antecederam esse fato, Nicomédias. Então, aí, as informações a respeito desse homicídio no bairro São Cristóvão, que tem algumas características semelhantes a de um outro crime, cinco horas antes, registrado também em Teoflotone, Nicomédias.